Lutadoras de Jiu Jitsu, lá da Tijuca Ratinhas de Tatame da Rua dos Artistais Treinamos Jiu Jitsu, somos o seu terror Rua dos Artistas, Dorme Lock e Voador Lutadoras de Jiu Jitsu, lá da Tijuca Ratinhas de Tatame da Rua dos Artistais Treinamos Jiu Jitsu, somos o seu terror Rua dos Artistas, Dorme Lock e Voador Lutadoras de Jiu Jitsu, lá da Tijuca Ratinhas de Tatame da Rua dos Artistais Treinamos Jiu Jitsu, somos o seu terror Rua dos Artistas, Dorme Lock e Voador Lutadoras de Jiu Jitsu, lá da Tijuca Ratinhas de Tatame da Rua dos Artistais Treinamos Jiu Jitsu, somos o seu terror Rua dos Artistas, Dorme Lock e Voador Artista Terror, Dorme Lock e Voador Tijuca Ratinhas de Tatame da Rua dos Artistas, Dorme Lock e Voador